Olá, eu sou a Renata do Bife Festeggiari e nós estamos aqui hoje trazendo uma sugestão de receita para o prato principal do Natal. É o lombo recheado. Vocês vão ver que com algumas dicas ele não é tão difícil assim de fazer. Vamos anotar os ingredientes? 1 kg de lombo de porco, 1 1⁄2 colher de sal, 1 colher de alho triturado, suco de 1 limão, 1⁄2 calabresa cortada em tirinhas, 1⁄2 cenoura cortada em tirinhas, 50 gramas de bacon. A gente vai começar preparando o lombo. Essa parte do lombo que tem um pouquinho de gordura, a gente vai deixar ela para baixo. A gente vai começar fazendo um corte aqui no meio que não vai até o final da carne, tá? Pode cortar mais um pouquinho. E agora a gente vai cortar para a lateral, também não vai separar tudo. E aí depois na outra lateral. E tá pronto, tá aberto o nosso lombo. Agora a gente vai temperar. E aí a gente vai colocar meia colher de sal para cada quilo. Como aqui a gente tem um quilo, a gente vai colocar meia colher de sal, uma colher de alho e o suco de um limão. Vai espalhar. Feito isso, a gente vai levar para a geladeira por 4 horas para marinar. Agora que já deu 4 horas, a gente vai preparar. A gente vai rechear com a calabresa. A calabresa a gente corta em tirinha. Não pode ser muito grossa, senão depois a gente não vai conseguir fechar a carne, tá? O bacon, ele é muito importante porque ele vai umedecer o lombo. Então ele não vai permitir que o lombo fique seco, tá? Então assim, esse recheio você pode trocar. Você pode colocar azeitonas, pode colocar o queijo, fica muito gostoso. Mas sempre tem que ter algum ingrediente que vá umedecer o lombo, porque o lombo é uma carne um pouco seca. Então é importante que tenha ou o bacon, ou o queijo, ou a calabresa. E por último, a gente vai colocar as tirinhas de cenoura. Agora a gente vai fechar. E primeiro a gente vai fechar usando palito, tá? Só pra segurar. Quando a gente usa palito, a gente tem que tomar muito cuidado pra comida não ir ao prato com palito, porque é muito perigoso. Então a gente coloca o palito só pra poder fazer o amarrir depois. Aí a gente vai pegar o fio dental e vai amarrar. Aí a gente vai enrolando. Tem que ser um pouco firme, tá? Porque se ficar muito frouxo, não vai adiantar, ele vai abrir. A gente pode usar... Não precisa necessariamente ser fio dental, pode ser um barmante. Eu gosto do fio dental porque o fio dental é limpo, né? É estéreo. Pra você usar um barmante, tem que ser um barmante limpo. Agora que a gente já amarrou, a gente vai tirar os palitos. Agora já tá prontinho e a gente vai levar ao forno. Na hora de levar ao forno, a gente vai virar com a gordura pra cima, tá? Porque a gordura vai derreter e também vai deixar a carne mais úmida. A gente vai cobrir com papel alumínio. E vai levar ao forno por uma hora coberta e depois tirar o papel alumínio e deixar dourar por mais meia hora. Olha, o nosso aqui já tá prontinho. Já ficou uma hora no forno com papel alumínio, mais meia hora sem papel alumínio pra dourar. Já tá no ponto. A gente já pode tirar. Ele reduz bem o tamanho. Então quando você for comprar a quantidade, fica de olho nisso, tá? Você compra um quilo, mas olha como ele reduz. Ele fica bem menor no final das contas. Então assim, já pensar nisso na hora de calcular. Tá? Antes de servir, a gente tem que lembrar de tirar o barmante. Eu gosto de pegar aqui de lado pra não estragar a parte de cima da carne. Essa é a receita pronta. Nós do Festegiari esperamos que vocês tenham gostado. É uma receita que vai muito bem como prato principal no Natal. Ela pode ser acompanhada de um pão de queijo, arroz branco ou uma maionese. Semana que vem, vocês não podem perder. As crianças vão invadir a cozinha. Nós vamos dar uma receita de cookies para o Natal. Até lá! Tchau! 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 Tchau!